Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo agora, aqui no YouTube e no Facebook. Vou aguardar aqui o pessoal chegar para daqui a pouco a gente começar. Estou trazendo aqui hoje a presença ilustre aqui do meu amigo Lucas Fuhol com o lançamento de dois novos produtos lá no site Action Time, beleza? Logo mais aqui, daqui a pouco o Lucas vai apresentar para vocês esses novos materiais. Enquanto isso, eu vou aguardar o pessoal chegando aqui. Quem for chegando, pessoal, já vai mandando aqui um oi, cheguei aqui nos comentários e me fala de onde que vocês estão falando também, né? Que eu vou mandar um abraço aí para vocês, beleza? Já temos aqui uma, duas pessoas aqui online. Vamos ver como é que está o pessoal lá no Facebook. Deixa eu só... Ô, Lucas, aproveita aí e dá uma olhada lá no Facebook, lá na página. Sim, claro. Já aproveita e compartilha lá com o pessoal lá dos grupos. Sim. Para a gente conseguir mandar esse vídeo aqui para o máximo possível de pessoas. Eu vou avisar lá. Eu acho que a gente pode avisar também lá no grupo do WhatsApp. Mandar um novo alô lá no grupo. Quem for chegando aí, pessoal, já vai mandando boa noite. Chegou aqui o... Ei, Onaldo. Mandando aí boa noite para a gente. Boa noite. Bem-vindo, ok? Para a nossa live. Seja bem-vindo à nossa live. Ei, Onaldo. Prazer. Boa noite, Onaldo. Ele deve estar vindo lá do grupo do Action Time, né? Lá do WhatsApp, provavelmente. Sim. A gente mandou as divulgações lá agora em a pouco. Quem mais estiver chegando aí, pessoal, vai mandando aí boa noite. Cheguei. Para a gente já mandar um abraço aí para vocês também. Hoje teremos aqui o lançamento de dois produtos novos, né? Uma postila nova do Action Time. E teremos também o lançamento de um produto que a gente nunca lançou, que são os jogos do PowerPoint, para vocês deixarem as suas aulas mais animadas aí. Quando você trabalhar tanto remotamente quanto presencialmente. A Ângela está mandando aqui já boa noite também. A Ângela Becali acabou de chegar. Enquanto o Lucas vai compartilhando a live aí com o pessoal, eu já vou convidando o pessoal que está chegando aqui na live para deixar o like no vídeo já, né? Quem estiver chegando aí já deixa o like. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E também aproveita e clica no sininho de notificações. Porque sempre que a gente tiver alguma live aqui, algum vídeo novo no canal, você será avisado em primeira mão dessa novidade. Beleza? Chegou aqui também a Tamires. Pessoal, faça o seguinte, pessoal que está chegando aqui na live. Falem para mim aí de onde que vocês estão vindo. De onde que vocês receberam essa notícia dessa live. Quem estiver vindo do grupo do WhatsApp, avisa aí. Oh, eu estou chegando aqui do grupo do WhatsApp. Ou então o pessoal que está chegando pelo Facebook também, pode mandar aí. Igual a Roberta aqui. A Roberta que acompanha a página do professor Fábio Júnior. Boa noite, Roberta. Seja muito bem-vinda. A Roberta acompanha aqui provavelmente a minha página através dos projetos que eu tenho de arte e também de matemática. E Roberta, para você que está me acompanhando aqui pela página, pela fanpage, Estou trazendo aqui hoje o Lucas aqui para a gente trazer essa novidade aí para quem é professor de língua inglesa, né? Com dois novos lançamentos. A Roberta está falando aqui do Sul de Minas. Nós também somos mineiros, tanto eu como o Lucas. O Sul de Minas, eu tenho uma tia que mora em Itaiandu. Cidade muito boa. Todas as cidades do Sul de Minas são excelentes. Muito bom. Chegou aqui também a Rita. Boa noite, Rita. É muito free lá, viu, Fábio? Eu imagino. Muito free. A Ângela está falando que está vindo do grupo do WhatsApp, do Action Time. O Eonaldo está falando de Frutal, Minas Gerais. A Roberta de Brasópolis. A Ângela de Espírito Santo, Itaguaçu. Pessoal que foi chegando aí e ainda não mandou comentário, já vai mandando aqui para a gente de onde que vocês estão chegando. E lembrando para você deixar o like no vídeo, viu? Para você sempre ser avisado e também se inscrever aqui no canal, que sempre a gente vai fazer novos lançamentos. Pode ser também que a gente organize até futuros sorteios aqui também, fazendo lives aqui no YouTube. Então é importante que vocês sempre estejam inscritos aqui no canal, né? Porque sempre que a gente tiver, por exemplo, um lançamento novo, todo mês normalmente nós fazemos lançamentos, né, Lucas? Exatamente, todo mês. Então a gente poderia, muito bem, fazer uma live todo mês, né? Trazendo essas novidades para vocês aqui ao vivo. Para vocês acompanharem, né? Conhecer o material mais de perto. Para vocês conseguirem interagir melhor com a gente. A Roberta está falando aqui que ontem na cidade dela fez menos um grau. Nossa, muito frio. Have mercy, my Jesus. Too cold. Muito frio, hein? Eu estou passando a perto aqui com 12 graus, 15 graus. Imagina ela, menos um grau. Adaptação também do organismo, do corpo, é interessante, né? Tem pessoas que moram em lugares que fazem muito frio, mas quando vêm para a nossa região, isso para eles aqui é fichinha, Fábio. Pois é. Pessoal, deixa eu ver aqui quem estava chegando aqui, o Adriano. Adriano, boa noite. O Adriano acabou de chegar aqui na live do YouTube. Deixa eu ver aqui mais comentários aqui que estão chegando. A Tamir está falando. Minha amiga Ângela, que me indicou seguir você e assistir a live. Ah, parabéns. Temos aí uma indicação. E se você também conhecer, Tamir, mais professores aí, seja de língua inglesa, de língua portuguesa, de arte, de matemática, pode também recomendar aqui o canal, tá? Porque todas essas disciplinas, no momento, a gente está preparando materiais. O Lucas, ele prepara materiais aqui, no caso, de língua inglesa e língua portuguesa. E eu também tenho materiais aqui de arte. E também tenho materiais também de matemática, de educação infantil. Futuramente, também, o Lucas e eu vamos lançar alguns materiais aí também bíblicos e tal. Isso aí está mais um projeto mais adiante. E, então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos conteúdos que a gente irá preparar aqui no decorrer dos próximos semanas, dos próximos meses. O Adriano está falando aqui, Penedo Alagoas. A Roberta está falando. Veja sua postila, ainda não consegui adquirir uma, mas vejo que é top. Muito obrigado. O pessoal realmente elogia muito, né? O pessoal está gostando bastante aqui do nosso trabalho. A Tamir está falando que é de Itaguaçu, Espírito Santo. A Rita está falando lá da Bahia. A Roberta, sou professora do terceiro ano fundamental. Eu tenho algumas apostilas de vocês. Muito bom o material. Está falando aqui o Adriano. Elogiando o material de inglês aí do Lucas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Beleza. Beleza. I feel happy when you like my material. It's a pleasure for me. É um prazer quando vocês gostam do material aí. Dá um... Sempre um positivo aí. É importante. Bacana. Pessoal, enquanto o Lucas vai finalizando ali o compartilhamento com os grupos, eu já vou adiantando para vocês aqui que esse vídeo aqui vai ficar disponível, tá? Aqui no YouTube por muito tempo, né? Então, pode ser que tenha professores aqui que não vão conseguir assistir a live nesse momento ou então professores que não vão conseguir assistir toda a live, tá? Esse vídeo aqui vai ficar disponível aí no YouTube, no Facebook também, na página Professor Fábio Júnior. E eu recomendo muito que você compartilhe esse vídeo, né? Com os professores de língua inglesa, principalmente. Porque esse material que nós vamos mostrar aqui hoje para vocês são materiais muito bons, assim como todos os volumes que já foram lançados. Para quem não... Para os professores aí de língua inglesa, né? Que estão participando aqui da live e ainda não conhecem direito como funcionam aqui os projetos, né? Do Lucas. Tudo começou há um ano atrás, mais ou menos, né? Com o English Project, uma coletânea de apostilas aí que surgiu desde o volume 1 até o volume 15 e tem feito bastante sucesso, né? Com professores que trabalham a disciplina de língua inglesa na sala de aula. O material, ele vem com atividades prontas, né? O objetivo do projeto é facilitar o seu trabalho na sala de aula com atividades elaboradas e atrativas para os seus alunos. E foi daí que surgiu o English Project volume 1, né? Trazendo ali caça-palavras com cantores famosos. E até surgir depois também o volume 2, né? Trazendo séries, depois trazendo jogos, desenhos animados. Tudo isso para você conseguir conectar com seus alunos, né? Com assuntos que são relevantes e que ao mesmo tempo chamem a atenção deles, né? Despertando assim muito mais desejo pela sua aula, beleza? Deixa eu ver aqui os comentários aqui para ver se está tendo algum depoimento aqui, alguma dúvida. O Adriano está falando aqui que tem os volumes 1, 2, 3, 4, 8 e 12, né? Do English Project, provavelmente. Foram os primeiros volumes aí que a gente lançou, né? No outro site. A Ângela está falando aqui que está falando lá de Lauro de Freitas, da Bahia. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Deixa eu dar boa noite aqui também para o Eionaldo. Tenho o primeiro material que foi divulgado. É excelente. E graças a Deus, pessoal, a gente recebe muitos feedbacks positivos. Porque realmente a gente preocupa com a qualidade do material para ajudar vocês na sala de aula. Uma coisa que poucos professores sabem é que os materiais aqui nós fazemos 100%. Não são materiais que a gente pega no Google ali e simplesmente tira print e cola na nossa postila. São materiais inéditos. São materiais montados do zero, né? Com autonomia nossa mesmo. Para trazer uma coisa 100% original para você trabalhar com seus alunos. Fábio, já compartilhei, viu? Beleza. Vamos começar então, né, Lucas, a divulgação aí do nosso primeiro volume, né? O que está sendo lançado, o volume 5. Vamos, vamos sim. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, o Fábio já mencionou a respeito. Meu nome é Lucas, eu sou professor de língua inglesa aqui em Divinópolis. Atualmente eu trabalho em duas escolas. O Dona Antônia Valadares e o Monsenhor Domingos. Estou também com esse projeto aí de confeccionar, fazendo atividades para mitigar, digamos-se, para suavizar o trabalho do professor, né, do docente aí de língua inglesa. Então, nosso material é muito bom, é bem recomendado aí no Brasil inteiro, entendeu? E hoje nós estamos com um lançamento aqui incrível, que são os jogos, não é, Fábio? Você já falou um pouco para eles também. Os jogos são muito, muito bons. E só que antes de te mostrar esses jogos, eu vou mostrar para vocês o volume 5 que nós iremos lançar hoje. Vamos lá então, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí no chat, né, porque eu posteriormente irei respondê-los. Vamos lá então. Já está compartilhando, Fábio? Na hora que tiver a postila aberta aí, eu libero aqui a tela para o pessoal. Só um momento. Lucas vai começar então com o Action Time, volume 5, né? Você quer que mostre todos? O que você acha de mostrar todos, Fábio? Vamos mostrar primeiro o volume 5. Ótimo, não, ok. E aí depois a gente dá uma revisada em todos. Tudo bem. A gente mostra o site, né, explicando para o pessoal. Sim, claro. It's going to be a pleasure, my buddy. Let me show here the booklets. Just a moment here. Tools. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Vou compartilhar a tela aqui do Lucas para ele mostrar para vocês o volume 5 do Action Time. Estão vendo? Está certinho. Pode ir. Let me see. Let me see. Water here to refresh my throat. Ok. My vocal cords. Bom, pessoal, esse volume aqui, tá? É o volume 5, como foi mencionado pelo Fábio. São tirinhas, tá? Esse gênero textual aqui, famosíssimo. Os alunos adoram. Sobre interpretação de texto voltado para o Fundamental 2 e também Ensino Médio. Então, vamos lá. Então, vou mostrar para vocês. Então, são 20 atividades de interpretação com tirinhas, como strip. E também, todos alinhados a BNCC. Então, por exemplo. Read the comment, strip below, and then answer the following questions. What's your style? Então, o aluno lerá aqui essa tirinha, tá? E vai responder aqui, ó. Por exemplo. Do you follow any stereotypes about fashion? If so, which one? E assim, and so on. E assim por diante. Eu selecionei temas atuais, tá? Selecionei também sobre pets, animais de estimação. Studying quarantine. Estudando a quarentena. The heroes. This comic strip is talking about the nurses and doctors around the world, ok? Então, tá mostrando aí o trabalho dos médicos, enfermeiros. Então, é de suma importância aí o que a gente está vivenciando. Aqui também é sobre a pandemia, aqui, ó. Create a comic strip about the frontliners to combat the COVID-19 pandemic. Existem outras aqui também. Outros assuntos. Classroom rules. E assim, sucessivamente. Nine lives. Esse aqui eu fiz por causa do meu gatinho. Eu tenho um gatinho que chama Simba. Aí eu fiz essa atividade aqui, inspirado nele. Hi there, my name is Simba. Nine lives. The cats. Aspen, it's nine lives teaching us how to be loving and compassionate humans. Muito interessante. Coloquei uma de meme aqui também. Os alunos gostam muito de meme. E aqui são os códigos. Então, pessoal, é isso aí. Essa é a nossa lançamento. E temos aqui também, quem for adquirir este material, ganhará de bônus. Só um momento. Ganhará de bônus essa atividade aqui de fábulas. Para fundamental 2 e médio. Olha só que interessante. Enunciado, né? Aí eu escolhi aqui uma fábula famosíssima. The Fox and the Grapes. Tem o texto, né? A fox on day inspired a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine train along the branches e assim por diante. O aluno lerá esse texto aqui. E depois ele vai responder as perguntas associadas a ele. Olha só que interessante essa atividade. The Wolf and the Crane. The Lion and the Mouse. The Wolf and the Reeds. São 12 atividades de bônus para vocês. Tá bom? Então, Fábio, eu já mostrei já o volume 5 e o bônus que eles irão ganhar quem for adquirir esse material. Perfeito. Perfeito. Então, esse aqui é o volume inédito, né? Que o pessoal está sendo lançado nesse momento. E agora ele vai mostrar para vocês aí o outro produto que é a maior novidade, né? Até hoje já lançada no site. Que são os jogos no PowerPoint, né? Que a gente denominou o nome como Action Game 1. Que é a primeira edição de jogos já lançada aqui no nosso projeto. Então, o Lucas vai começar, né? Mostrando para vocês aí cada jogo para vocês entenderem como é que funciona. Lembrando que para você usar esses jogos, né? No seu planejamento aí. Você pode usar nas suas lives. Quando você for fazer uma aula aí com seus alunos de maneira remota. Você pode utilizar esse jogo para deixar a sua aula mais animada. Para deixar a sua aula mais divertida. Então, o Lucas vai mostrar para vocês aqui agora 10 jogos. E assim que você adquire, você recebe no seu e-mail. Assim como as apostilas também que vocês já... Alguns de vocês já devem ter adquirido aqui nas edições antigas. Chega no seu e-mail e você baixa. E é só você ter o PowerPoint instalado no seu computador. Que assim que você abrir o arquivo, ele já vai abrir já no modo de... Para você jogar com seus alunos. Então, é perfeito. Para você que está trabalhando no Google Meet, né? Com seus alunos. É só você compartilhar a tela do PowerPoint ali. E jogar com eles ali durante a aula. Que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante da sua aula. Preparar aí, Lucas. I'm ready. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal. Professores de língua inglesa. Já está compartilhando, Fábio, a tela? Já sim. Ótimo, então. Great. Então, pessoal. Eu criei alguns tipos de jogos dinâmicas. Esse jogo aqui que eu irei mostrar para vocês. Na verdade, são 10 jogos, tá? Esse daqui está associado ao Word Search. Word Search, que é caça-palavras. Um caça-palavras bem dinâmico e interativo. Então, vamos brincar. De caça-palavras. Play. Word Search, ok? Hello, guys. Então, tem uns gifs aqui que eu coloquei. Para ficar bem interessante para os alunos. E toda vez que tiver, quando você movimentar o mouse. E ver essa mãozinha com o indicador. Quer dizer que é um comando do jogo. Então, você vai utilizar nas suas ferramentas aí da Google. Por exemplo, the Google Meet, ok? Você vai usar no Meet com os alunos. E você pode... Eu vou mostrar como você vai manusear esse jogo aqui. Então, você vai clicar aqui em Start. E vai começar. Aqui a gente tem um gif aqui, né? De uma professora. Welcome. A bet here. And some pictures. Pumpkins here, ok? Jack Lantern. Jack Lanterna. E aqui a gente tem um enunciado. Read the following text. And define the words in the bold in the word search. Então, o aluno lerá o texto. E encontrará as palavras em negrito. No caça palavras. Então, você vai clicar aqui no comando. Clic here. E você vai ser direcionado a um outro slide. Com o texto. Caso vocês queiram ler o texto para os alunos. Fiquem à vontade. Agora, vocês podem deixar eles lerem também. Vai depender da sua tática aí. Então, vamos lá. Halloween. The time, pumpkins, candies, ghosts, witches, and much more. Is annually celebrated on the 3rd, 1st, October. That's the night before Saint's Day. Its oranges date back thousands of years to the Celtic festival of St. Hire, the Feast of the Sun. A most significant holiday of the Celtic year. This day marked the end of summer, but also the season of darkness as well. As the beginning of the new year on 1st, November. Então, você leu. Prestar atenção nas palavras. Linhas enegritadas. Você vai clicar aqui. I'm going to click here. Click here to continue. Aí, você vai ser direcionado ao caça-palavras. Suponhamos que o aluno esqueceu a palavra em negrito. Aí, você... Algumas palavras em negrito. Você pode retornar aqui, ó. Previous page. Página anterior. Aí, você vai ser direcionado novamente ao texto. E aqui, você continua. Bom, como você vai julgar esse jogo com os seus alunos? É o seguinte. Suponhamos que o Joãozinho... Suppose Johnny found a word here. Encontrou uma palavra aqui. Professor, teacher ou professora, eu encontrei uma palavra holiday na vertical no animal panda, né? The panda animal. Então, você vai clicar no panda. You're going to click here on the panda, ok? E vai mostrar... It's going to show the word here, ok? Holiday. Ok? Olha só o comando aqui, ó. Click on the animals and rectangles to select the words. Aí, você pode dar uma chance a outro aluno. Mas, vocês podem mudar essa tática aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo. Use a sua criatividade. Use your creativity to do this, ok? To play this game. Então, vamos lá. Suponhamos que agora Maria found a word here, ok? Halloween. Teacher, I found a word. Encontrei uma palavra. Number one. No número um, no retângulo, né? Rectangle number one. Aí, você irá clicar aqui no número um e vai aparecer o Halloween. Pode ser julgado de outra forma? Sim. Vai depender da sua criatividade, tá bom? Então, aqui você vai finalizar. Você vai encontrar as palavrinhas. Estão lá em negrito. Todas as palavras estão aqui. E você vai finalizar. Com a word nations. Leave. Você vai deixar o jogo. Agora, vamos para outro caça-palavras. Word search. Vamos brincar de caça-palavras interativo. Start. Read the following text and then find the words in bold in the word search. Click here. Thanksgiving Day is celebrated on the fourth Thursday of November in the United States and the second Monday of October in Canada. It is celebrated as a day of giving thanks for the blessing of the harvest and of the preceding year. Traditional foods like turkey, stuffing and pumpkin pie are served by many on Thanksgiving Day. Então, você lê o texto sobre o Thanksgiving Day, click here to continue e você vai deparar novamente com caça-palavras, caça-palavras interativo. Só que agora eu coloquei estrelas aqui, ó. Cada estrela tem uma cor. E é o mesmo sistema. Suponhamos que o Joãozinho ou a Maria, é a Maria agora, às vezes as meninas, né, começarem. Aliás, não precisa montar grupo não. Você pode chamar um aluno lá para participar. Ou ele pode levantar a mão, enfim. Aí use a sua criatividade, como eu falei anteriormente. Então, ele encontrou, a Maria encontrou uma palavra, né, que é a palavra fourth, que é o numeral ordinal, no retângulo número 8. Aí você vai clicar no retângulo número 8 e vai aparecer as palavrinhas. Então, pessoal, vou clicar aqui em todas. Então, todas essas palavras aqui estão lá no texto. Caso você queira voltar lá, ó, estão todas aqui. E aqui você vai finalizar. Well done. Bye bye. Então, um jogo muito interessante. Agora, eu vou mostrar outro jogo, uma outra dinâmica aqui, que é o quiz. Ô, Fábio, se o professor tiver alguma dúvida, tá? Você pode me passar aqui, tá bom? Oi, beleza. Estou acompanhando os comentários aqui por enquanto, não tem nenhuma dúvida, não. Mas fica aí o convite, tá, pessoal? Então, aqui ó, quiz vocabulary. I'm gonna start here. Click here, ok? On start. Tem um enunciado, coloquei em português, dependendo do nivelamento. Aí você pode trabalhar esse jogo no Fundamental 2, que será interessantíssimo, ok? Nos quadrinhos da turma da Mônica, qual fruta a personagem Magali mais gosta de comer? Em inglês. Pessoal, olha só, o que que acontece? Nesse caso aqui, você pode montar grupos, tá? Dois grupos. Sugiro você montar um grupo de meninos e um grupo de meninas. Eles tiram a dedã e fazem alguma dinâmica pra quem vai ver quem vai começar, ou seja, qual grupo irá iniciar. Suponhamos que as meninas comecem, né? Suppose the girls will start here this game. Então, elas vão, você pode ler com eles, com elas no caso, e elas vão escolher. Então, as meninas escolheram um grape. Aí você vai clicar no grape. Unfortunately, it's wrong, ok? It's incorrect. Try again. Então, tenta novamente. Check it out. Está errado. It's wrong. Então, você vai clicar back e vai voltar pra aquele slide anterior, né? The previous slide. Então, agora, now it's time for the boys, ok? Agora é a vez dos garotos. Então, suponhamos que eles colhem watermelon. Você vai clicar no watermelon e realmente é essa dele. Congratulations, you did it. Next. E assim sucessivamente, tá? Eu vou fazer rapidamente pra vocês verem que as perguntas. Assinale a única alternativa incorreta, de acordo com as traduções. How is that tomorrow? Qual a tradução da palavra tomorrow? Rá-tipo Brasil é o churrasco. Assinale a alternativa em que a palavra, entre aspas, se encontra corretamente escrita em inglês. Então, tem rice, cupcake, barbecue, beans, and butter. Em qual parte da casa ficam as camas? Local onde você dorme. Marca a opção que apresenta apenas animais selvagens. Lion, giraffe. Marca a opção que em todas as palavras são alimentos consumidos no café da manhã. Soup, não. Ice cream, não. Let me see here. Sim. O Adriano tá mandando a pergunta aqui. Pode usar tranquilamente no Google Meet? Pode. Eu, inclusive, eu fiz com meus alunos do Monsenhor Domingos. Eles amaram. Eu fiz o da roleta e o da qual é a música. Os outros eu vou fazer semana que vem. Pode fazer tranquilamente. É só você... É só ter o PowerPoint instalado no computador que ele abre tranquilamente. Isso. E você pode clicar aqui fora, pessoal, que não tem como, tá vendo? Caso você queira compartilhar para o aluno também o arquivo para ele jogar, entendeu? Você pode ser jogado... Outro detalhe, né? Esse jogo aí, no caso, ele é para jogar no computador, né? No caso, você pode ser... No celular, a gente fez alguns testes e não dá para jogar perfeitamente no celular, não. Alguns dá para jogar. Depende do jogo. Outros estão dando uns errinhos lá, mas é por causa do celular, né? Do arquivo mesmo no celular. O jogo está ok, tá bom? Beleza. O ideal mesmo é o professor ser o juiz do jogo. Isso. Coloca no Google Meet ali e vai administrando ali com os alunos, né? Pode. Então vamos lá. Marca a opção que todas as palavras são alimentos consumidos no café da manhã. Então vai ser o Milk Bread Coffee and Butter. Ok, next. Marca a opção que responde corretamente a pergunta. Which one do we prefer? Strawberry or pray? I prefer pray. Next. Assinar a alternativa que possui apenas materiais escolares. Eraser, pan, backpack, stapler, glue... Orange, no. Dog, never, ok? Juice, no. But this one here, the first one. How do you say coelho em inglês? Quando você fala coelho em inglês, bunny. Super. You're good at it. Então finalizou. Você pode jogar novamente e você pode deixar o jogo aqui, ó. Live. Agora vamos para o próximo quiz. Vou mostrar rapidamente para vocês que é a mesma dinâmica que eu falei aqui, que eu mencionei. Are you ready? I'm ready. Quiz, questions, start. O que significa a palavra deitar em inglês? Slay. O que significa a palavra pensar em inglês? Think. O que significa a palavra nuvem em inglês? Clown. Airplane é avião no inglês? American. O que significa a palavra burnout? Esgotamento. Qual é a sigla em inglês que quer dizer diretor-geral, diretor-executivo? CEO. Qual é a palavra em inglês que quer dizer treinador? Coach. O que significa kudos? É como parabéns, bater palmas ou tirar o chapéu? O que significa all right? O que quer dizer full of beans? Cheio de energia e entusiasmo. Superbio, good at it? E finalizamos o outro quiz. Esse é o quarto jogo. Agora eu vou para o quinto jogo, que é a roleta. Bom pessoal, let's play the game roulette. Então eu vou clicar aqui para começar. Click here to start. Eu coloquei um gif aqui do Silvio Santos, bem engraçado. Welcome. Fábio, a música está saindo? Está sim. Está sim? Beleza. Olha só. Aqui é a mesma dinâmica dos anteriores. Você vai utilizar grupos de meninos e meninas. Suponhamos que as meninas comecem novamente. Ela vai escolher o número. Você vai clicar na verdade. Aliás, desculpa. I'm sorry. I came to stay here. Erro meu aqui. Você vai clicar e as meninas vão começar. Então aqui. Click here to ski and stop the roulette. Você vai clicar, professor. Aí as meninas vão falar. Stop. Number seven. Aí você vai no número sete. Lê a expressão em inglês e selecione o seu equivalente em português. To miss the boat. Literalmente. É uma expressão idiomática. Literalmente é... Você quer perder o barco? Aí as meninas vão nessa. Provavelmente. Se elas não tiverem maldade. Aí elas vão clicar. Elas vão pedir para você clicar. Você vai clicar. Que pena. Você errou. Que pena. Você errou. What a pity. You're wrong, but continue. Mas continue. Aí você vai continuar aqui. Como as meninas não acertaram. Agora é a vez dos meninos. Meninos. Aí você vai clicar. Click here to spin the roulette. Stop, teacher. Oh, number two. Let's see here. Click here on the number two. The rectangle. Let's see the question. Lê a expressão em inglês e selecione o seu equivalente em português. Out of the blue. Blue aqui em língua portuguesa, né? Associado à felicidade, à alegria. Aí eles podem pensar também que é sair do azul. Uma tradução mais literal. Bom, no caso é show tristeza. Então, digamos que eles escolheram show tristeza. Você vai clicar. E realmente está certa a resposta. Right answer. Vai continuar. E eles continuam aí. Porque eles acertaram. Então, está 1 a 0 para os meninos. Stop, teacher. Number three. Suponhamos que voltou para o número dois. Aí você não vá nela novamente, porque ela já foi respondida. Então, agora você vai para o número três. Leia a expressão em inglês e selecione o seu equivalente em português. To cost... Sorry. To cost one arm and one leg. Saco vazio não pare em pé. Os últimos serão os primeiros. Custar os olhos da cara. Custar um braço e uma perna. Suponhamos que o aluno escolha essa daqui. Custar um braço e uma perna. Você vai clicar aqui nesse comando. Que pena. E está errado. Bora, pity. You're wrong, bacantinho. Mas você... Aí ele continua. Porém, agora é a vez das meninas. Você vai rolar de novo aqui. Clicar para rolar. E assim sucessivamente até finalizar o jogo. O vencedor, o grupo vencedor vai clicar aqui. Ok? The winner clicks here. You're a winner. E aqui você vai deixar o jogo. Legal? Bom, agora eu vou mostrar outro tipo de jogo. Roleta. Porém, é um pouco diferenciado esse jogo aqui. Vamos lá. Welcome back. Let's play the game roulette. Vamos clicar aqui para iniciar. Então, é o mesmo comando aqui. Click here to spin. Stop the roulette. Só que agora você não vai ser direcionado a um outro slide. A outros slides. Agora ele, o grupo dos meninos ou das meninas, irão responder já nessa interface aqui. Ou seja, nessa tela, tá bom? Nesse slide. Então, você vai começar agora com os meninos. Os meninos e não iniciar. Stop. What's your cell phone number? Você vai perguntar para os alunos qual que é o número do celular deles. Se eles conseguirem responder, é claro que vai responder só um, né? Que é o grupo. Se o aluno lá conseguir responder, ótimo. Se ele não conseguir, aí você vai passar a vez. Ele vai passar a vez para os meninos e vai dar a oportunidade agora para as meninas. Aí você vai girar. As meninas vão falar. Stop. What's your favorite subject? And why? Se você quiser traduzir, eu acho que não é bom traduzir, não. Senão fica muito fácil. Deixa eles pesquisarem no Google Tradutor. E provavelmente eles vão fazer isso. Se eles estiverem interessados em jogar aí essa roleta. Então, olha. O Adriano está mandando uma dúvida aqui? Sim. Deixa eu silenciar o jogo aqui um momento. Ele está perguntando aqui. Se errar, não diz a resposta certa? É, não diga. Aí vai depender da dinâmica dele. Isso é pessoal, entendeu? É como eu falei anteriormente. Você pode mudar a forma de julgá-lo, entendeu? Não necessariamente você precisa seguir o que eu estou falando aqui. Isso é apenas uma opção. Tá bom? Beleza. Nos próximos jogos que eu irei lançar, eu vou fazer dinâmicas diferenciadas. Bom, esse daqui eu fiz só dessa forma. Também é muito interessante. Então, vamos lá. Aí os meninos vão responder. My favorite subject is Portuguese because I like to read text. I like to read books, for example. Ok? Just an example here. Então, o aluno respondeu. Eu gosto de ler português. Língua portuguesa porque eu gosto de ler textos. Gosto de ler livros. Apenas um mero exemplo. Então, está um a um para os meninos. Aí eles continuam. Stop. Say the months of the year. Diga os meses do ano. Se eles não conseguirem dizer, passa para as meninas. Você vai fazendo a pontuação até finalizar. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. E aqui você vai deixar o jogo. Agora vamos para o sexto jogo, que também é de roleta. Clica aqui para começar. Esse jogo aqui, pessoal, ele é similar ao outro, tá? É a mesma dinâmica. Porém, eu coloquei outras perguntas e você vai fazer grupos também. Por exemplo, count the numbers from 1 to 30. Conte os números do 1 ao 30. Aí o grupo vai contar e você vai seguir aquele mesmo padrão. Se acertou, continua. Vai colocando as respostas dos alunos, né? Numerando lá quantas que eles acertaram. E quem acertar mais no final é o vencedor. Tá bom? Então, deixa eu deixar o jogo aqui. Live here. Professores, agora eu irei mostrar para vocês o jogo sensacional. Inclusive, esse eu joguei com os meus alunos do Monsenhor Domingos, aqui em Divinópolis. E eles gostaram muito. É o jogo de tabuleiro do Chaves. Eu coloquei perguntas sobre o seriado, tá? Vamos lá, então. Play. Dá uma olhadinha na interface desse jogo. Você tem esse comando aqui, ó. Click to move forward. Clicar aqui para movimentar, no caso, para frente. E click here to move forward. Mas cada um aqui é um personagem. Tem um personagem Chaves. E tem um personagem Kipo. Aqui tem as questões. Aqui tem onde os alunos irão começar. E aqui para finalizar. Suponhamos que as meninas vão iniciar esse jogo aqui. E elas representam o Chaves. Então, ela vai escolher o número. Por exemplo. Suponhamos que ela escolheu o número... Número 6. O que é o nome do postman na série? Mr. Madruga? Jaiminho? Mr. Bariga? Or Mr. Tirofalis? Digamos que elas escolheram... O Jaiminho. Muito bom. Congratulations. Click here to move forward. Click to move forward. Então, parabéns. Você vai clicar para... Movimentar para frente. Então, as meninas vão clicar aqui, ó. Beleza? Então, elas acertaram. Elas vão continuar. Agora, elas vão escolher o número 1. Número 1. Onde os alunos dormem? No chão? No chão? No chão? No chão? Ou no chão? Deixe-me pensar nisso, professora. Eu acho que é... No chão. Aí você vai clicar no chão. Infelizmente, está incorreto. Sorry. It's incorrect. Skip your turn. Passa a sua vez. Continue. Aí as meninas não vão movimentar. Agora é a vez dos meninos. Aí os meninos podem escolher o número 1. Porque ela não foi, né? Mas digamos que eles vão escolher a número 7. que gostarem. Who slept with Mr. Madruga's face? Mr. Durapales? Mr. Boriga? Mr. Convuse? Or Ms. Florynda? Let me think, teacher. Ms. Florynda. Aí os meninos vão o que? Movimentar. Aí eles continuam. E assim sucessivamente. Até chegar aqui. Aí você vai clicar. Para o vencedor. Clique em suporte. E o artigo. Por now. Clique aqui para ir. Tá bom? Tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Bom. Agora. Vamos para o próximo jogo de tabuleiro. Lembrando pessoal. Que os próximos jogos. Eu vou colocar outros temas. Estava pensando em fazer de séries. The Walking Dead. La Casa de Papelo. E assim por diante. Posso fazer sobre gramática. Posso fazer com questões da série. De expressões idiomáticas. Posso usar diversos temas aí. Tá bom? Então aqui. Esse aqui é do Super Mario. Super Mario. Click here to play. É a mesma dinâmica. É a mesma interface. Do jogo do Chaves. Olha só. Agora os meninos irão começar. Tá bom? E os meninos representam o Luigi. E as meninas representam o Mario. Você vai clicar aqui. Os meninos vão escolher o número. Sorry. Teacher. I... I choose the number 10. Ok? You're gonna click here on the number 10. Number 10. Who is the protagonist of the story? The Wizard of Oz. Caso você queira traduzir, fiquem à vontade. Quem é o protagonista da história? The Wizard of Oz. Do Mágico de Oz. Difícil, hein? Hard here. Difficult. Question tough. Teacher. I think... The Red Queen. Aí você vai clicar. You failed. No. Unfortunately. You're gonna back here. Click here to back. Aí agora é a vez das meninas. Aí as meninas vão escolher o número 10. Porque foi respondida incorretamente. Mas elas querem o número 7. Porque elas não sabem. Digamos. Seven. What is the name of the character below? Hum... Qual é o nome do personagem abaixo? Dracula? Frankenstein? Creature? Or zombie? Hum... Essa é uma pegadinha. Muitos vão pensar que é o Frankenstein. Mas na verdade o Frankenstein foi o criador do monstro. Da criatura. Ele era matemático. Médico. Então... Físico também. Então... Ele... Os alunos... Os meninos escolheram Creature. Aí você vai clicar aqui. E realmente é essa questão. Great job. Aí os meninos é o Mario. E assim sucessivamente até finalizar. Click here. Congratulations. You are a genius. Você é um gênio. Play again. Se você clicar aqui você vai jogar novamente. Ou você pode clicar aqui para deixar o jogo. Lia. Beleza. Vamos para o próximo. Let's go to the next one. Next game here. Esse é muito bom. Eu gosto muito de música. Então esse para mim é o meu... Digamos. It's my favorite game here. Ok? That I produced. Então esse é o meu favorito que eu produzi. Porque eu gosto muito de música. Então os alunos também adoram. Então... What is the song? Qual é a música? Click here to play. Faz aquela mesma dinâmica. Tá? Grupos dos meninos e das meninas. É um jogo de tabuleiro também. Então... Agora as meninas iam iniciar. Vão escolher. They are going to choose the number four here. Ok? You are going to click on the number four. And you can read the question. It's up to you. Você pode ler ou não. É com vocês aí. What is the name of this song? Aí você vai clicar aqui para ouvir a canção. Click here to play the song. Para tocar a canção. Aí você espera um pouquinho, tá? Para eles entrarem no clima. Caso vocês queiram fazer também um trabalho com a música, com a letra depois, tá? Vocês podem fazer também. Interessante. Essa tá fácil, hein? Então as meninas escolheram a thousand years. Aí você vai clicar. E realmente é essa. Good job. A canina continua aqui. Aí elas vão movimentar. Digamos que elas representam o Elvis. Elvis Presley. E tem também o Fred. Então agora elas vão escolher outra questão. Number five. Who is singing the song? Click here to play the song. O que você fala? Let me think. I'm confused here, teacher. I think it is Bruno Mars. Aí você vai clicar no Bruno Mars e está errado. It's incorrect. No failed. Back. Então agora é a vez dos meninos. Não é isso? Tô certo? Aí os meninos podem escolher aquela, tá? Mas eles querem escolher o número oito. Então vamos para o número oito. What theme does this music refer? Clique here to play the song. Happy Christmas, Junior. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Bom, pessoal. Essa tá fácil, hein? Aí eles... Põemos que eles escolheram Christmas. Aí você clica aqui. You rock. Continua. Você... A bala. Você é muito bom nisso, hein? Clap here, né? Um personagem batendo palmas. I can't hear clapping. Ok? His hands and continue here, guys. Os alunos, os meninos, the boys, will move forward. Ok? Vão movimentar aqui para frente. E assim por diante. And so on. Ok? Até chegar aqui no final. Finish click here. The winner. Ok? Coloquei alguns personagens aqui. Elves, Bob, Slash, Fred. E que você vai deixar o jogo. E finalmente, finally, vamos para... Let's go to the last game. Ok? I'm gonna show you right now. Vou para o último jogo. Vou te mostrar para vocês agora. Aliás, finalizamos, tá, pessoal? Aquele lá tá... É o mesmo jogo do anterior. Então, pessoal, mostrei para vocês os dez jogos. Interessantíssimos, tá? Não é porque... Não é questão de milsonjear. Mas os jogos estão muito legais. Os alunos adoraram muito. Eu futeguei com eles, né? O tabuleiro e qual é a música. E se tiverem alguma dúvida, caso vocês queiram mudar também a dinâmica, aí é com vocês. Usem a sua criatividade, tá bom? Fábio, então finalizei aqui a minha parte, tá? Da demonstração dos jogos. Beleza. Vou perguntar o pessoal agora se eles estão com alguma dúvida, né? Tem muita gente aí que estava elogiando aqui, olha. Você está acompanhando o StreamYard aí agora? Agora estou. Comentários, comments here, ok? Show, excellent. I love you, ok? Se errar, tá. Boa ideia com as séries, expressões idiomáticas. Eu farei nos próximos jogos com séries. Dorothy, ela até respondeu lá, Wizard of Oz, a protagonista. E eu escolhi The Red Queen. A Red Queen é que é a protagonista lá do... Da Alice in Wonderland, né? Alice faz maravilhas. Só para confundir mesmo. A Rainha Vermelha. Rainha Cabeçuda. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aí, aproveitar o Lucas aí, né? O Lucas está lançando o jogo aí, foi... Vocês puderam acompanhar aí que foram muito bem feitos, né? Produto de muita qualidade. E que seus alunos vão adorar bastante, né? Quando vocês forem trabalhar com suas turmas. Alguém aí ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou só aproveitar e responder aqui a pergunta da Vangeluisa, que ela já tinha mandado há um tempo aqui. Eu acabei não respondendo. Ela está perguntando como que faz para comprar. E é justamente isso que eu vou mostrar, tá? Agora para vocês, como que você faz para adquirir. Pelo que eu estou vendo aqui, ela está acompanhando pelo Facebook, tá? Mas tanto no Facebook quanto no YouTube, pessoal, vocês podem reparar que na descrição aqui do vídeo, tem o link do site oficial, actiontime.online. Para você adquirir esse material, é só você acessar esse site, tá? Actiontime.online. E eu vou mostrar para vocês agora como que vocês fazem para acessá-lo. E não tem muito segredo, não. Acabei de atualizar o site aqui. Eu fiquei trabalhando hoje durante a tarde. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Compartilhar aqui minha tela. Para quem já adquiriu algum dos materiais aí do Lucas, né? Do Action Time, do English Project. Ah, meu outro dia está com uma... Surgiu uma dúvida aí? É. As tirinhas, como são mais as interpretações, digamos assim, mais fáceis, tá? Não está tão complexo. Então, eu não coloquei gabarito, não. Mas está bem intuitivo. Está bem tranquilo para o professor, tá bom? Pode ficar despreocupado. Aí ele está elogiando aí também. A Neiba está falando muito interessante. Gostou também do material. Ok, very interesting. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, aproveitem aí e podem ir mandando, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, mas pode ser que não decorrer... Enquanto eu estiver falando, pode ser que surja alguma dúvida. Então, fiquem à vontade, tá? Vamos lá, então. Vou mostrar para vocês aqui o site do Action Time online, para vocês... verem como é que funciona. Então, esse aqui é o site do Action Time. Assim que você entra no site, né? Aparece aqui de cara o volume 1, que foi o primeiro volume já lançado aí, né? Pelo Lucas. Apostilei com 10 avaliações. E descendo aqui, vocês vão ver os outros volumes, né? Tem o volume 2, volume 3. Aqui tem a descrição do que vem em cada volume. Tem os slides aqui passando algumas páginas. Para vocês terem noção da formatação da atividade. E aqui a novidade, né? O volume 5. Que é essa postila que está sendo lançada hoje. Das tirinhas. E também o Action Game 1, né? Por que é que é Action Game 1? Porque futuramente vai ter o Action Game 2, vai ter o Action Game 3. Esses jogos aqui, a tendência é continuar sendo lançados, né? Com outros temas. Inclusive, eles podem, quando retornar ao sistema híbrido, ou ano que vem se voltar a presencial, eles podem levar para a escola e jogar com eles lá também. Entendeu? É, com certeza. Isso daí pode ser utilizado agora e depois também no presencial. Por que não? Justamente. No presencial, no caso, é só você pegar o notebook, né? O... O... Como é que chama o equipamento lá? Que a gente chama de... Até eu esqueci também. Como chama, pessoal? O pessoal chama muito de Data Show. Mas é o projetor. É o projetor, tá? Mas basicamente é levar o notebook, o projetor, né? Conectar ali o notebook no projetor. E aí você joga ali, né? De maneira presencial com seus alunos. A aula vai ficar tão divertida quanto se fosse remota. Vai. Porque os alunos no ensino presencial estão só acostumados com o quadro, né? Quadro e Xerox. As atividades ali no caderno. Então, se você chegar com um PowerPoint desse aqui, eu tenho certeza que já vai quebrar um pouquinho o clima ali. E o Data Show também. Data Show é grande, né? Eles vão empolgar. Com certeza. A Adélia tá falando aqui que amou. A Marina tá complementando aqui Data Show, né? Também que é o termo que ela conhece. Então, beleza, pessoal. Olha só. Temos aqui já disponível no site, tá? O volume 5. E o Action Game 1, né? Aqui falando, né? São 10 jogos em PowerPoint. E aqui pra você comprar, é só você vir aqui nesse local, olha. Você pode reparar que aqui vai aparecer, olha. O volume 5, né? O botãozinho pra você clicar em comprar. Assim que você clica aqui, você cai nessa página de pagamento. E aqui é só você colocar os seus dados. E aqui você escolhe se você quer comprar. Tem a opção do Pix também, tá? Daqui a pouco já vai estar disponível. Tô atualizando aqui algumas coisas. Mas você pode comprar tanto pelo cartão de crédito, quanto pelo boleto, quanto também pelo Pix, tá? Lembrando que pelo boleto demora até 48 horas úteis pra você receber no seu e-mail material. Se a compra for no cartão de crédito, você recebe em até 2 minutos aí, em média, no seu e-mail. E se for pelo Pix, pelo Pix tá demorando, em média, uns 30 minutos pra processar o pagamento, tá? E é importante também, você acompanhar também a caixa de spam e o lixo eletrônico, que pode ser que caia nesses locais. Principalmente o pessoal que usa o bot e-mail. Oi, Lucas. E aí, Eonaldos, tá perguntando. O English Project foi até o volume 13? Ele foi até o volume 15, tá bom? E também, vale a pena você também comentar sobre o bônus, Fábio. Eles irão também ganhar o bônus, né? Quem adquirir as apostilas. Sim, exatamente. O volume 15, né? Você fala a coleção completa lá. Você quer dizer do English Project ou do Action Time? O do Action Time também, né? Nós temos também uns bônus, não é isso? De cada apostila. Sim, exatamente. Olha só. Você pode reparar que aqui no final, olha, esse daqui é o kit golden. Quando você clica pra comprar, o que vem no kit golden? Vem uns quatro volumes. Mas se você clicar aqui, ó, em quero comprar o kit golden, que vem uns quatro volumes, olha só. Você vai ganhar de bônus aqui vários outros materiais. Você vai ganhar vídeos animados pra trabalhar com seus alunos e outras apostilas com atividades complementares também. Deixa eu só tirar comentário aqui pra... Da Marina. E só pra complementar ainda mais. Pra você comprar todos os materiais do Action Time, né? O volume 1, 2, 3, 4, 5, mais o Action Game 1, você vai acessar a página do kit golden, né? Que vem uns quatro volumes. E aí, aqui embaixo, você vai ver que vai aparecer a opção de você acrescentar o volume 5 e o Action Game 1. Dessa forma, você estará adquirindo todos os materiais já lançados aqui no Action Time. Então, no final aqui, você vai ter o valor total, né? Do kit golden, mais o volume 5, mais o Action Game 1. Dessa forma, vai receber tudo. Inclusive, esses bônus aqui, né? Que estão aqui mencionados aqui nesse banner acima. Os vídeos também estão muito bons, viu? Exatamente. Vídeos aí pra trabalhar tanto com o Fundamental 2 quanto o Ensino Médio também. Aqui, ó. Tem a opção aqui, tá vendo? Cartão de crédito, Pix, boleto. Tem várias opções aí pra vocês adquirirem o material. E pra acessar o site, é só vir aqui na descrição do vídeo. Vocês vão ver aqui o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Já é o link do site oficial. Do actiontime.online. Não tem segredo. É só acessar o site, adquirir, que você vai receber o material no seu e-mail. Só lembrando que se a compra for pelo boleto, o prazo é de até 48 horas úteis. Tranquilo? Deixa eu ver aqui os comentários aqui. A Rita tá falando que já vai querer adquirir. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Quem tiver... Se alguém tiver ficado com alguma dúvida aí, pode aproveitar e mandar pra gente. Aproveitar que os produtos estão saindo fresquinhos aí do forno, né, Lucas? Ah, sim. O... O... O Ionaldo tava perguntando se tinha ido até o volume 13. Provavelmente é porque depois que ele adquiriu o volume 13, ele não acompanhou o lançamento do volume 14 e 15, né? Mas você pode... Ô, Ionaldo, você pode reparar que aqui na descrição do vídeo tem todos os sites de todos os projetos, tanto meus quanto do Lucas. Você vai ver que tem um link aqui também, aqui na descrição do English Project. Então é só você acessar lá que você vai conseguir ver o site atualizado com os últimos volumes lançados. Normalmente, professor de letras, né, é habilitado em português também. Então eu vou fazer jogos também de língua portuguesa pra gente lançar no português criativo. Com certeza. O Lucas hoje tem dois... Tem três sites, né? English Project, Action Time e Português Criativo. Inclusive, o Português Criativo já tem 15 volumes também, tá? Se alguém aí trabalha com língua portuguesa, aqui na descrição do vídeo também tem a informação, né? Tem o site, o link do site do Português Criativo, se alguém quiser acessar. E, pessoal, vocês vão reparar que aqui na descrição do vídeo tem uma rede de materiais pra várias disciplinas. mesmo que você... Se você conhecer um professor de matemática, de arte, de língua inglesa, de língua portuguesa, é só você compartilhar o vídeo, né? Tanto esse vídeo, quanto também a última live que nós fizemos também, que nós apresentamos aí materiais incríveis. Vocês vão reparar que lá tem material pra todas essas disciplinas aí. Não todas, mas a grande parte já tem, né? Matemática, língua portuguesa, arte, língua inglesa. Tem material também pra educação infantil. Então, tem muito conteúdo aí riquíssimo pra você deixar suas aulas ainda mais atrativas. Deixa eu ver aqui. Aparentemente, não temos mais comentários aqui, mas se tiver, aproveitem aí. Vamos aguardar mais um pouquinho, porque dependendo se não tiver mais comentários, nós podemos já encerrar, né? E abrir o lançamento lá no grupo do WhatsApp e pro pessoal que ainda não assistiu a live. Deixa eu ver aqui. Eu vou rolar aqui pra cima pra ver se surgiu algum comentário aqui pra cima. Eu já expliquei aqui pra Vanja como é que faz pra comprar, né? Pra vocês aí acessar o site. Deixa eu ver aqui. A Marina já tinha colocado o comentário dela aqui falando que adorou os jogos. Então, beleza, pessoal. Pelo que eu vi aqui, todo mundo já tá ciente, todo mundo já tá... Não teve mais nenhuma dúvida aqui. Vamos encerrar, então, a nossa live por aqui. E aí, é só acessar o site. E se tiver alguma dúvida também, lá no site, tem os nossos contatos do WhatsApp, tá? O meu contato do WhatsApp tá lá disponível. Oi? Você compartilhou os sites? Então, tá na descrição aqui do vídeo do YouTube. Ah, não, não, tá. Desculpa. O link do site. Então, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, vocês vão ver que no site aqui do Action Time tem um botãozinho escrito precisando de ajuda. Você clica nele e você consegue conversar ou comigo ou com o Lucas. Dependendo dos horários aí, vocês vão ver que vai aparecer apenas o disponível, porque eu fico um pouco mais tarde no computador do que o Lucas, porque ele trabalha mais no período aí da manhã, entendeu? Então, podem ficar à vontade aí para entrar em contato comigo também, que eu também estarei ajudando da mesma forma. Deixa eu ver aqui o Adriano. Eu quero o volume 5 e o Action Game juntos. Então, Adriano, aguarda 5 minutos, que eu vou atualizar aqui o site. Quando você acessar a página de pagamento tanto do volume 5 ou do Action Game, você vai ver que lá no final vai aparecer deseja adquirir com desconto também a apostila do volume 5, você vai ver que vai aparecer essa informação, entendeu? Vai aparecer lá o valor com desconto, inclusive. Então, é só você acessar lá que vocês vão conseguir. Beleza? Marina, só um momento. Deixa eu respondê-la aqui. Foi até o 30, você chegou a comprar até o 30, mas na verdade aqui eles eram os bônus, tá? São 30 volumes, sim. Mas no site você encontrará agora 15 e quem comprar os 15 no site do English Project levará o bônus agora. Então, beleza. Vamos encerrar nossa live por aqui. Pessoal que quer adquirir, então, o volume 5 e o Action Game 1, é só aguardar 5 minutinhos que daqui a pouco estará disponível aqui para vocês o material para vocês acessarem. Lucas, vamos aproveitar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para o pessoal o English Project rapidamente o site, você vai mostrar para eles o material, que enquanto isso eu vou finalizando aqui a configuração do Action Time. faz um favor, envia para mim o link aqui no chat, para me facilitar. Beleza, vou te mandar o link aí. Isso. Pode ser no privado ou... Estou te mandando aí no... aqui no... no chat privado. Ok. Aí você compartilha também. Mandei aí. Ok. Já está compartilhando a tela? Ou se eu preciso compartilhar aqui? Na hora que você estiver com a tela aí do site compartilhado, eu libero aqui para o pessoal ver. Ok. Certo. Abriu. Então, você aproveita e apresenta aqui para o pessoal o English Project, caso alguém não conheça. Então, pessoal, esse foi o meu primeiro projeto juntamente com o Fábio. Então, o meu primeiro volume aqui, que eu confeccionei, que eu fiz, é o English Project Word Searches Famous Singers. Caça palavras de cantores famosos. Então, você encontrará um texto informativo, no caso, uma pequena biografia do cantor ou da cantora com o Caça Palavras aqui. Tá bom? O aluno vai procurar a palavrinha em negrito. São 20 cantores, tá? Material voltado para Fundamental 2 e Ensino Médio. Já o volume 2 também para Fundamental 2 e Ensino Médio. Aqui nós temos atividades variadas. Fair Activities. Text Comprehension, Word Search, e Fit Word. Então, você vai encontrar interpretação de texto, cruzadinha, e caça palavras. Material também muito bom. Vocês podem ver aí. O volume 3, Avaliações para Fundamental 2, Ensino Médio. Você encontrará 10 avaliações. Cada avaliação contém 10 questões de múltipla escolha com diversos gêneros textuais, tirinhas, artigos, charges, receitas, etc. O volume 4 trata-se de Famous Series, séries famosas. Interpretação de texto, caça palavras, e também cruzadinha. Dá uma olhadinha a series, La Casa de Papel. Aí tem um texto. Aqui já é de interpretação. Lucifer, ok? Bom, volume 5, volume 5, Varied Activities, Lyrics. Aqui são de letras de música. Como eu gosto de música, eu sou suspeito para falar. Aqui é uma das minhas favoritas. apostilas. Aqui, The Scientist Coldplay. Aí também tem caça palavras, tem interpretação de texto, tá bom? Lyrics, What a Wonderful World, Louis Armstrong, que eu escolhi. Agora, Fundamental 2, Ensino Médio, tá bom? O próximo volume 6 está associado a postcards, cartões postais. Famous Monuments. Monumentos famosos. Então, você vai encontrar aqui um cartão postal para o aluno montá-lo. São 20, tá, pessoal? Christ the Redeemer, Dakota, Mount Rushmore, Machu Picchu, Memorial, Washington, Lincoln, e assim, New York State of Liberty. Liberty. Então, o aluno vai recortar, vai escrever uma mensagem aqui, né, como se fosse, no caso, o gênero aqui, o cartão postal. Aí você utiliza uma dinâmica interessante para os seus alunos entregarem, né, para um aluno de outra sala, ou até mesmo da própria sala, né, deles. Tá bom? Agora, volume 7, Comics, Famous Movies. Isso aqui é de histórias em quadrinhos, de filmes famosos. Eu mesmo criei essas histórias, tá? É uma interpretação da historinha aqui. Muito bom também, os professores adoraram. O volume 8, ah, desculpa aqui, ó, é, postcards, você pode trabalhar para o fundamental 2, o ensino médio. Por que que é fundamental 2 o ensino médio, pessoal? Porque depende da escola, né, depende do nivelamento dos alunos, tem escolas que eu já trabalhei durante minha experiência como docente, que eu posso trabalhar no ensino médio, entendeu? Porque eles não têm muita base. Então, por isso que eu coloquei dessa forma, tá? Você pode variar aí também a historinha, se a historinha está mais complexa, quer trabalhar alguma, algum tempo verbal, uma, 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 uma parte associada à gramática, e vocês utilizam aí a sua criatividade. Agora, o número 8 é só para fundamental 1, variatividades. Atividades variadas para fundamental 1, tá bom? Número 9, também os alunos gostam muito, games and movies, variatividades. Filmes e jogos, atividades também variadas. Free Fire, Clash Royale, são 20 atividades, tá? Todas têm gabaritos. Volume 10, Halloween, atividade variada também. Volume 11, já é novamente, o volume, o volume 9, fundamental 2 e médio, e o volume 10, fundamental 2 e médio. O volume 11, fundamental 2 e médio, que é também de avaliações, 10 avaliações, cada avaliação tem 10 questões, de múltipla escolha, tá? Uma prova objetiva, com diferenciados gêneros textuais. volume 12, soccer team, time de futebol, with certain coloring emblem. Então, o aluno aqui vai deparar com o caça-palavras do time, um texto informativo, ele vai encontrar as palavras em negrito, no caça-palavras, e depois ele vai colorir o emblema desse time. Ok? Right? Volume 13, grammar, verb tenses. Esse volume está relacionado à gramática, tempos verbais. Então, coloquei simple press, simple pass, pass perfect, present perfect, e assim por diante, direct, indirect speech, material também muito bom, fundamental 2 e médio, o 12 também, fundamental 2 e médio, ensino médio. O 14 é também para fundamental 2, ensino médio, por causa do vocabulário, do texto, para ser mais complexo. Dependendo da escola, dá até para você trabalhar no quinto ano, que está associado ao fundamental 1, mas eu indicaria mesmo só para o fundamental 2 e médio. Flash cards, animals. What are the characteristics of the lion? The lion, lion, well, muscled, cat with a long body, ok? Aqui quais são as características do leão, e aqui tem a descrição dessas características. É um flash card. E por último agora, para finalizarmos, English Testes Enem. Então aqui são questões do Enem, são 10 questões do Enem, tá? Desde 2010 até 2019, se eu não me engano. Então são as questões do Enem bem formatadas. Vou diferenciar aí na formatação. E finalizamos aqui. Aqui existem os volumes, você pode comprar separadamente, avulsos, e também temos os kits de inglês, básico, safira, kit standard, kit ametista, kit rubi, kit cristal, e o kit topaz, que vem todas as apostilas. Lembrando também, que você receberá um bônus aí, muito bom. Ok? Fábio? Então beleza. Vou mostrar para vocês então aqui, já acabei de configurar aqui o Action Time. Agora, vou aproveitar e responder na pergunta aqui do, do Adriano, né? Que agora eu consigo mostrar para vocês aqui perfeitamente. Ele perguntou aqui, olha, eu quero comprar o volume 5 e o Action Game juntos. Então, o que você vai fazer, ô Adriano? É só você vir aqui no site, né, do Action Time. Você vai clicar no botão de quero comprar, qualquer um dos dois, tá? Você vai escolher aí um dos dois. E aí você vai cair nessa tela aqui, olha, na página de pagamento. Então aqui na página de pagamento, olha, do volume 5, já vai aparecer aqui para você de cara, aqui um banner bonitão, né? Mostrando aqui o volume 5. Mostrando que você vai ganhar esse bônus aqui, né? Uma postilha de fábulas. Aqui explicando como é que funciona a soma de pagamento. Pelo Pix, pelo cartão de crédito, recebe mais rápido. Pelo boleto, até 48 horas úteis. Então aqui você escolhe, né? A forma de pagamento que você quiser. E aqui abaixo, você vai ver, né? Que vai aparecer aqui a opção de você acrescentar o Action Game 1 na compra. Então é só você selecionar essa caixinha que automaticamente ele foi adicionado no carrinho de compras. Então assim você pode finalizar a sua compra que você vai receber o Action Time volume 5 e o Action Game 1 no seu e-mail. Beleza? Na mesma compra. E a mesma coisa se você for pelo outro caminho. Se você for aqui no... Na página de pagamento do... Do Action Game 1, você vai cair aqui na página de pagamento dele, né? Mostrando aqui que falta pouco para você finalizar a sua compra. E aqui abaixo você vai ver que vai aparecer aqui, ó. Para você acrescentar com desconto o Action Time volume 5. tendo no final o mesmo valor. Beleza? Então tá aí. Bem simples. E da mesma forma, se quiser comprar tudo, vem na página de pagamento do Kit Golden. Que vem no Kit Golden e vem os quatro volumes. E aqui no final da página de pagamento do Kit Golden, vai ter a opção de acrescentar os outros produtos que faltam para você completar a coleção dele. Action Time volume 5 e o Action Game 1. Dessa forma que você estará adquirindo todos os materiais. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida aí, mas creio que tenha ficado bem explicado aí para vocês. E caso tenha algum professor também que quer adquirir alguma postila do English Project e mais alguma do Action Time, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp também, que já tem lá nas informações do... Lá do nosso site. A Rita está falando aqui que já tem um Topaz, agora ela quer o... o volume 5 e o Games. Então já está explicado aí, tá, Rita? Só você vir aqui na página de pagamento, acessar a página de pagamento... acessar o site, né, Action Time, vir na página de pagamento do volume 5 ou do Action Game 1 e aqui no final você acrescenta o outro que está faltando. Beleza? E aí você finaliza a sua compra. Perfeito? Então é isso, né, Lucão? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu, por participar da nossa live. Foi um prazer novamente e teremos outras nos próximos lançamentos. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se você conhece aí seus colegas aí, né, se o professor sempre anda em bando, compartilhe o vídeo e se você está aqui no vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades, tá? Assim que a gente tiver mais lançamentos, a gente vai trazer aqui também aqui no canal, seja de língua portuguesa, né, com o Lucas, de língua inglesa, sempre a gente vai trazer a live aqui, mostrando para vocês em primeira mão. E uma informação importante, gente, que eu acabei esquecendo de mencionar. O Action Time volume 5 e o Action Game 1, vocês podem reparar que cada um deles está R$14,90, mas esse valor aqui, ele ficará disponível apenas até domingo, tá? A partir de segunda-feira, esse valor aqui vai subir para R$16,90 cada um deles, tá? Então aproveitem, tá? A gente ia, na verdade, colocar essa promoção só até hoje, mas como a gente entende, compreende que tem professores que não puderam assistir a live aqui nesse momento, a gente está estendendo até domingo essa promoção. Então até domingo vocês conseguem adquirir com desconto essas duas novidades aqui do site. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Boa noite aí, então, a todos que acompanharam a gente. Ficamos por aqui, então, né, Lucas? Ficamos. Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês. Bom final de semana. Até mais, gente. Muito obrigado aí por eu ter acompanhado a live. Obrigado, hein? Valeu! E aí E aí